O ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma investigação derivada da Operação Lava Jato. O ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O também ex-presidente de 73 anos foi considerado culpado de receber 20 milhões de reais entre 2010 e 2014, quando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre uma construtora e uma ex-subsidiária da Petrobras. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia sugerido uma pena de até 33 anos de prisão, mas o tempo de sentença foi reduzido pelo conjunto do STF. Em seu voto, o ministro Fachin considerou que Collor se valeu da influência política partidária para fazer nomeações na direção da BR Distribuidora e criar facilidades para o estabelecimento de contratos. A lavagem de dinheiro foi realizada por meio de mais de 40 depósitos em contas em nome de Collor e em 65 contas de empresas de sua propriedade. A defesa de Collor nega as acusações. Primeiro presidente eleito por voto popular após a ditadura militar, Collor renunciou à presidência em 1992, em meio a denúncias de desvios e corrupção.